Eu conheci um caboclo que morava lá do mar Seu corpo era vermelho, picada de carapato Cada um tem um destino, esse nó é um nome exato Certo de ele forcou, com o cardácio no sapato Certo de ele forcou, com o cardácio no sapato Descia pra serra abaixo, vinha parar no viagem Pra enfrentar essa fera, precisa ser cabra mais Um dia fiquei de guarda, numa noite de mormaço O bicho era tão feio, com o pelo cheiro de caixa Subi no longo do bicho, ainda pôs barrigaxe Passei a esbora no peito, o suor descia nos casos O trem pulava tão feio, era pra cima e pra baixo Passava a ser cagarão, e queria meu fracasso Andei pro Brasil inteiro, eu nunca caí no laço Acabei com a sombração, mandei ela pro espaço Passava-se 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 Obrigado.